Promotores anunciaram que apreenderam documentos e computadores em 21 endereços de São Paulo e de Minas Gerais. O material é de suspeitos de participar de um cartel de empresas que fornecem merenda para escolas municipais e que, segundo a promotoria, pagam propina para prefeituras. As empresas citadas pelo Ministério Público são Gourmetre, Seasa e Verdurama, que fazem parte do grupo SP Alimentação, A investigação começou em 2008. De acordo com os promotores, as empresas financiam campanhas de candidatos a prefeito que, quando eleitos, retribuem, contratando essas empresas para fornecer merenda. Ainda segundo o Ministério Público, elas pagam propina de 5% a 15% para integrantes do governo e, para justificar a saída do dinheiro, compram notas frias. Em grande parte desses alvos, nós notamos que os fornecimentos eram fraudulentos, ou seja, não houve fornecimento, houve emissão de nota fiscal. Pelas contas do Ministério Público, desde 2007, o total da propina paga a 30 prefeituras de São Paulo e Minas Gerais pode chegar a 300 milhões de reais. A forma de entrega. É o empresário se locomover até a cidade onde há o fornecimento da merenda e entregar o dinheiro em mãos para um representante da municipalidade. Aqui na cidade de São Paulo, segundo os promotores, o esquema de pagamento de propina existe desde 2001 e se intensificou de 2007 para cá. De acordo com as investigações, as empresas pagavam 6 milhões de reais por ano a integrantes da administração municipal. Entre os investigados por improbidade administrativa estão o prefeito Gilberto Kassab e o secretário de Educação, Alexandre Schneider. Manterem essas empresas contratadas, apesar do aviso, apesar da recomendação, apesar dos documentos enviados pelo Ministério Público, no sentido de que essas empresas pagaram propina no município de São Paulo anteriormente. Também são investigados o ex-secretário de Gestão e atual secretário de Saúde, Januário Montoni, o ex-secretário de Abastecimento, Valdemir Garreta e a ex-prefeita, Marta Suplicy.